Oi gente, hoje eu vou fazer o vídeo de mais um creme da escala, esta que eu nunca vi pra mim é novidade e eu comprei pra testar, eu gostei bastante. Aqui no meu canal tem uma playlist pra vocês assistirem de produtos de beleza. E lá eu já fiz várias resenhas de creme da escala, tem mais cachinhos, mais cachos, mais crespos, tem de babosa, tem desmaiado e esse daqui é mais um que tem um pontão do amor também, é o Ceramidas G3. E eu amei a embalagem, porque eu acho que tem tudo a ver com o tema e é um creme, gente, muito cheiroso, tá bom? Que desliza no cabelo, ó, olha a embalagem, aqui eu acho que é a planta da Ceramidas, o que é isso? Gente, eu sei lá, mas ó, é da escala, tá vendo? Escala, aqui olha, Ceramidas, tá vendo? E deixa eu ver o que tá falando aqui embaixo. Depois eu falo pra vocês, mas ele, gente, ele tem óleo de girassol, ele tem vários nutrientes, gente, pra deixar o nosso cabelo bem brilhoso, é de hidratação esse creme, é vegano e não é testado em animais, tá? Porque, né? Enfim, faz mal pros animais, tem que matar, né? Não é testado em animais e tem Ceramidas G3, tá bom, gente? Gente, tem vitamina E, que é nutritiva pro cabelo e é antioxidante, tá bom? É muito, muito bom esse creme, gente, eu adorei. Como ele tem Ceramidas, vocês sabem que eu amo coisa que tem Ceramidas, porque escorrega a minha mão no meu cabelo, desliza muito. Então, o meu creme favorito da escala ainda é o Potão do Amor, agora esse daqui virou o meu segundo favorito, tá? O terceiro lugar ficou desmaiado, porque eu vou comprando mais e testando, então muda a ordem. Mas, gente, esse creme, a tampa é um rosa, é transparente, depois eu vou destampar pra vocês verem também. Eu achei a embalagem muito bonita. Se vocês quiserem ler o que tá escrito aqui atrás, vou dar um tempinho, pausem aí o vídeo e leiam, tá bom? Enquanto eu falo pra vocês aqui, enquanto vocês leem, eu quero saber o que vocês querem que eu trague aqui pro canal. Tá mais parado assim, gente, porque eu não tô saindo de casa, mas eu vou gravar muitos vídeos pra vocês, tá bom? Muitos vídeos mesmo pra vocês, tô se forçando bastante. Gente, eu li aqui que ele deixa o cabelo mais brilhoso e ele vitaliza o cabelo e deixa ele hidratado, tá? E ele é liberado, ele tem 100 gramas. Então, gente, agora eu vou mostrar aquele negócio da tampa que eu falei pra vocês, que eu achei muito bom. É tipo da babosa, que o da babosa também tem a tampa azul transparente, esse daqui tem a tampa rosa transparente, tá bom? Então, vou mostrar aqui pra vocês. Olha, gente, a tampa é transparente, tem creme aqui, mas a tampa, ó, é um rosinha, pink, transparente, tá vendo? E olha aqui como é o creme. Nossa, o cheiro é muito gostoso. Então é isso, gente, deixa o seu like aí pra mim, se inscreve no meu canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade que eu postar aqui, me siga no meu Instagram, vai lá assistir os outros vídeos de escala que tem aqui no canal, tá? Um beijo e até o próximo!